Oiê minhas amigas e amigos, bora para mais uma compra do mês para honra e toda a glória de Deus Estamos aqui no mês de abril e eu estou aqui a caminho do atacadão açaí Atacadão açaí? Atacadão açaí gente, eu espero que vocês aí me entendam Que eu sempre estou errando o nome, mas o importante é que vocês aí possam me entender, tá bom? Então vamos que esse mercado fica ali na Jacu Pêssego em São Paulo Carrinhos em mãos e agora vamos ver os precinhos das coisas Gente, não vou mentir para vocês que eu já vou com um friozinho na barriga Porque eu sei que infelizmente as coisas subiram e estão subindo cada dia mais, infelizmente Cheguei aqui nas partes aqui de farinha de trigo e eu estou olhando aqui os precinhos, tá? Eu não ligo de estar levando o mais baratinho, para mim faz o mesmo efeito, tá? Então aqui, ó, vai estar saindo R$2,29 o coca-mar Eu sempre levo ele ou se não o cisne Deixa eu ver quanto que está o outro Esse aqui está saindo R$2,29 O cisne está saindo R$2,39 Então eu vou estar levando o coca-mar, tá? Vou pegar cinco aqui Como vocês sabem, eu levo bastante porque eu gosto de fazer pão para a garotada, né? E o meu ajudante aqui sempre ativo, né, filho? O açúcar, gente, eu vou levar esse Alto Alegre Que está saindo R$2,59, quatro pacotinhos, tá? O leite, gente, eu vou levar esse aqui Eu acho que ele é assim, é chefa Uma coisa assim, vocês entenderam aqui, né? Está saindo R$3,65 E a embalagem vem com R$6,00 Eu vou levar R$12,00 Acho que é melhor colocar aqui, ó, nesse carrinho Vou levar um achocolatado desse daqui Que é aquelas bebidas lácteas, né? Que está saindo R$3,75 Eu estou aqui na parte aqui das batatas palha, ó E aí eu vou pegar essa daqui que eu já estou acostumada E eu gosto bastante dela Que é a Tostale E ela tem 500 gramas O preço de 500 gramas, ó Está saindo R$10,20 Eu vou pegar essa bolacha aqui, ó De água e sal Com manteiga O precinho dela está saindo R$3,15 Porque não pode faltar, né, gente? Bolachinha Isso aqui no cafezinho da manhã É muito bom E bolacha de maisena vai ser da Marilã O preço está quanto, filha? R$4,59 Quanto? R$4,59 R$4,59, gente Bolacha recheada Eu vou estar levando essa daqui da São Luís Da Nestlé Está R$1,35 Aqui só tem de chocolate É da Nestlé, filho, ó Vai ser gostosa Pega aqui Vamos levar cinco dela E também, gente Eu vou pegar O Diego pegou Duas balducos Você não quis pegar de morango? Você que gosta de morango? Então pega duas Dessa daqui de morango também, ó Ah, meu Deus Olha eu derrubando tudo, gente Está saindo R$1,39, tá? Ele pegou duas daquelas de chocolate E duas de morango Ó E vou pegar aqui também Dessa daqui É Que de late Tem essa de chocolate com morango Vou pegar duas dessa aqui também Quantas tem lá, filho? Está mais dentro, isso aí? E o preço é R$1,35 Eu estou levando aqui, ó Quatro barras de chocolate Desse aqui é Nestlé Classic Está saindo R$4,70 O leite condensado Que na verdade, né, gente É uma mistura óptia E não é o leite condensado Eu vou estar levando esse mococa, tá? Eu não ligo, não Faço umas receitinhas Que isso aí vai ficar gostoso Então eu vou levar dois dele Depois eu venho buscar até mais Porque vocês me conhecem, né? Eu sempre estou comprando leite condensado E o precinho R$3,29 O creme de leite Eu vou levar esse da Parmalat Que o precinho está saindo R$2,19 Vou levar seis caixinhas Que esse aqui eu uso bem mais, gente Porque eu faço pratos salgados E também os doces, né? Mas eu não vou mentir Que eu uso às vezes um pouquinho mais Um mês Porque a família é grande, né? O chocolate 70% Que eu estou olhando aqui, gente Olha Eu estou achando que é Uma embalagem nova Porque é chocolate em pó Solúvel Tá vendo? 70% E aqui também 70% Eu vou levar assim Mas só pra poder Como eu falo Ter uma base Se é diferente ou não Porque o preço é o mesmo R$8,25 O achocolatado, gente Eu vou levar esse aqui do Todd Que tem um quilo Um quilo e duas gramas Uma coisinha Eu vou levar seis pacotes, tá? E o preço está saindo R$7,89 Opa Bem mais barato do que o Italaque Esse mês eu sempre levo Italaque Então como o Todd está a um precinho bom Vai ele, né? Lembrando que é seis pacotes Que eu vou estar levando Por isso que é bom a gente pesquisar bastante, né? Antes de ir lá e pegar o primeiro Que a gente está vendo Eu vou pegar um coco ralado Gente, eu adoro esse daqui, ó Que ele é em flocos Mas o precinho dele Não está nada ajudando R$5,60 Então eu vou pegar Esse daqui, ó Que é o coco Sococo Ele não contém açúcar E ele é R$4,20 É, não tem tanta diferença Mas no final das compras Quando a gente vai ver, né, gente Um picadinho ali Eu estou aqui Quando a gente viver A gente consegue economizar O leite de coco Eu vou levar esse daqui, ó E está saindo R$1,75 Vem 200ml Mistura para bolo Eu adoro essa marca da Apetit Ela é baratinha Mas ela é deliciosa Eu vou levar um de chocolate E vou ver se tem de coco Tem, ó De coco E o preço Está saindo R$2,45 É o mesmo precinho Tanto de chocolate Tanto de coco Granulado Esse daqui da Camp É muito gostoso Ele não é enjoativo E aí ele sai por R$1,95 Fermento para pão Vou levar esse daqui Da Doutor Otiker R$3 E vou pagar R$1,9 Cada um, tá? O queijo parmesão ralado Vocês sabem que eu sempre levo Todo mês o vigor, né? Ele está saindo R$3,85 Mas eu vi essa marca aqui Da Scala E eu estou achando O queijo bem grosso, gente A textura dele Bem mais grossa do que o vigor E o preço dele está saindo R$3,79 Até mais barato Que o vigor Então eu vou levar Quatro pacotinhos Desse aqui de 50 gramas O macarrão Eu vou levar Esse daqui da Parafuso Da Dona Benca Está saindo R$1,98 Vou pegar dois Desse aqui E dois de espaguete Nossa, escureceu aí para vocês Pode ter Pode ser dois Isso Está o mesmo preço, tá? R$1,98 Meninas, nós estamos pegando aqui São dez miojos, tá? E é da marca É Muruchan Está saindo R$0,93 Aqui tem de Galinha caipira E de carne O molho Eu vou levar O quero tradicional Vocês sabem que eu adoro Esse molho Além dele ser baratinho Ele é super saboroso Então eu vou levar Dez Dez chachê Faz molho Salsicha no molho Macarrão Né, gente? O café Tem esse aqui da Diplomata Que eu vou levar Ah, esse aqui é extra forte Eu não quero extra forte, não É melhor levar o caboclo Tradicional Vou levar um desse daqui Que está R$7,60 Molho shoyu O molho shoyu Eu gosto bastante do Sakura Mas esse mês que passou Eu experimentei esse daqui Da Sepera E eu amei ele, tá? Então eu vou levar Mais uma vez dele Esse aqui está amassadinho, gente Vocês também são assim? Que não leva Embalagem amassada? Está saindo R$2,15 Maionese Vocês sabem que vigor É a minha preferida, né? Eu amo essa maionese Gente, para mim Ela vem encostadinha com a relma Está saindo R$3,45 E a vigor que eu falo É essa aqui Azul escuro, tá? É muito, muito boa Caldo de galinha Tem esse daqui grandão Eu não sei se eu levo Um mage Ou que more Está saindo R$2,55 A mage Ele é bom para fazer coxinha Apesar que não fique ruim Esse aqui Fica gostoso também Mas esse aqui Eu acho que vem mais, gente É, vem mais Então eu vou levar esse daqui Está saindo R$2,55 Opa Esse lado aqui Sazon Tem esse aqui O vermelho Que eu vou levar dois Que esse daqui Para mim é o preferido E vou pegar um aqui Amarelinho E o preço R$3,49 Esse tipo de tempero Eu gosto sempre de comprar Na feira Só que acontece Eu não sei, gente Se a feira está funcionando Normalmente Por conta do que nós estamos passando Então Eu vou levar daqui mesmo Por isso que às vezes eu venho e busco E aproveito e pego aqui, né? Vou pegando dois chimichurri Está saindo R$2,65 E colorau Está saindo R$2,45 A pipoca Tem essa daqui Que é da Ioc Saindo R$3,35 E eu vou levar Dois pacotes A farofa Eu vou levar Essa daqui Da Ioc Tradicional Está saindo R$4,79 Tá? Vinagre de álcool Eu vou levar um só Esse aqui Que eu gosto Do vinagre de álcool Por R$1,05 Sal da cisne Está R$2,05 Então eu vou no lebre, gente No lebre Por R$1,39 Seria dois pacotinhos Para fazer O pão de queijo Gente Eu vou levar Assim Está saindo R$5,70 Essa fécula Que vem Um quilo E acaba saindo Bem mais em conta Porque o pacotinho De 500 gramas Já está esse preço Vou colocar no outro carrinho Esse aqui Deixa assim Meio vazio Vou colocar Os produtos de limpeza Né? Papel higiênico Eu vou levar Esse aqui Personal Ele está saindo R$5,50 Com oito Então eu vou levar Cinco pacotes Desse daqui Chegou aqui Nos produtos de limpeza Eu vou levar Pedrinha Para vaso sanitário Que está saindo R$1,15 Eu levo Dessas simplesinhas Mesmo Tá, gente? Vou levar Quatro Vou ver aqui Tem essa aqui Que é de lavanda Esse daqui É frescor Da montanha Ele é bem cheiroso Tá vendo cheirinho aqui Muito bom Eu vou levar Do amarelinho Vou ver outro aqui Gente Pera aí O koala Ele está sendo R$8,45 Gente E tem esse daqui Das três barras Eu vou levar Eu vou levar Esse daqui Para experimentar Que ele é De bambu Está saindo R$7,75 Água sanitária Eu vou levar Essa daqui Da da clora Que é cinco litros Ui Quase que eu derrubo Quase que eu derrubo aqui Por R$7,75 Azeite Azeite Eu vou levar Esse daqui Da Olívia Mas esse daqui Ele é um óleo composto Tá Mas o sabor dele É perfeito De verdade R$6,85 Milho Eu vou levar Duas latas R$2,15 Essa marca Predileta Está R$29,40 Sabão em pó De quatro quilos Da brilhante Vou levar Esse pacotão Grandão Que compensou mais Gente Pacote pequenininho Não tem Para me fazer As conta furado Filho Amaciante Concentrado Eu vou levar O mesmo Do mês passado Que eu gostei Bastante Esse daqui É de um litro e meio Da IP Tá Muito Muito bom Gente Pensa numa roupa Cheirosíssima É esse Esse amaciante Aqui Antes Eu tivesse conhecido Esse concentrado Antes Eu tinha economizado E minhas roupas Sempre cheirosas E macias Gente O detergente Está saindo R$1,65 Tanto da Limpol E quanto da IP Né Então O que que eu decidi Vocês sabem Que eu sou a louca Do detergente de coco Mas hoje Eu vou intercalar Gente Me deu vontade De levar um pouquinho De cada um Tá Vou levar Três de coco Três Desse daqui De De limão E também Aquele outro ali Pera aí Esse aqui De capim limão Vou levar Três Também E vou levar Um neutro Multiuso Vou levar Esse aqui Da Uau Gente Ó É Limão siciliano R$2,75 Vou levar Um só Dessa vez Porque eu tenho Em casa Luz Tramóveis Eu vou pegar Um destaque Desse daqui Ó Um grandão Tá Tá saindo R$6,70 Ele é muito cheiroso Gente Muito mesmo Puxa Pra lavar a louça Eu vou levar Quatro Por R$2,65 Ó Eu vou levar Um sabão Desse aqui No casa O que é brilho Que ele é legal Pra dar brilho No alumínio Também Né Ele tá saindo R$3,59 Desinfetante Eu vou levar Esse aqui Da Pinho Que tá R$3,99 Ele mata 99% De bactéria Eu tô optando Gente Tá levando Mais É desinfetante Do que cheirinho Mesmo Tá Por conta de tudo Que a gente tá vivendo É melhor Tá prevenindo Eu vou pegar Um desse daqui Também Tá Ó De eucalipto E esse aqui Ó Que é Herbal O preço dele É R$2,15 E esponjamento E esponja de aço Eu vou levar Da Solan Que tá R$1,29 Vou levar um pacote Que eu tenho Um fechado Em casa Prestou barba Tá R$4,89 Eu vou levar Um pacotinho Desse Um pacotinho Ó Dois Assim Ó Não tô com mentira Aqui ó Meninas Eu vou trocar O leite Tá Porque esse aqui Tá R$3,65 E eu encontrei Mais barato Esse aqui ó Da Da Italac Integral Por R$3,55 Tá Então eu vou trocar Vou tirar esse aqui E colocar o outro Meninas Já fizemos aqui As nossas compras Tá Já estamos aqui Aguardando na fila Pra nós passarmos A comprinha O valor total Meninas Deu de R$818,77 Tá Já chegamos aqui Em casa Agora eu estou aqui Desinfetando Todas as compras Colocando no lugar Tá Logo que eu terminar Eu já volto com vocês Mostrando item por item Lembrando gente Que eu mostrei Quase minha compra inteira O preço Pra vocês na tela Aquilo que eu não mostrei Eu vou colocar aqui Pra vocês Mas A maioria das coisas Aqui vocês vão lembrar Do preço Porque eu mostrei Na compra Dentro do mercado Tá bom Então espera só um minutinho Que eu já volto Depois gente Que eu higienizei Toda a compra aqui Coloquei as coisas Em cima da mesa Tem as coisas Aqui no chão Também Tá O que eu fiz Eu fui tomar um banho Gente Porque eu estava me sentindo É suja Assim sabe A gente Ficar colocando a mão Nas coisas Assim Aquilo outro Dá medo de passar a mão No olho Alguma coisa Né Aí ignorem Gente Por favor Esse furinho Na minha blusa Porque é blusinha Velhinha Foi a única fresquinha Gostosa Pra colocar dentro De casa E aí eu decidi Pô Essa aqui mesmo Tá bom Então vocês se ignorem Finge que vocês nem viram Eu vou guardar as coisas Vou mostrar as coisas de geladeira Pra vocês E vou guardar E lembrando Que muitas coisinhas aqui Eu mostrei lá dentro do mercado A maioria das coisas Eu mostrei o preço pra vocês Então aquelas coisinhas Que eu não mostrei Eu vou colocar aqui na telinha Mas aquilo que eu já mostrei Lá dentro do mercado Aí eu sei que vocês já sabem Aí pra não ficar também chato No vídeo né Eu toda hora colocando A mesma coisa Que vocês já viram Tá bom Então vamos ver as coisas de geladeira Que eu vou guardar E aí a gente termina de ver Tudo juntinhas Vou começar aqui mostrando As linguiça calabresa São dois pacotes Da marca Seara Lembrando que as coisas Que eu não mostrei O preço vai estar Aí na telinha E aquilo que eu mostrei Lá dentro do mercado Que eu carreguei vocês comigo Eu já mostrei o precinho Tá bom Aqui ó Tem salsicha da Nobre Três quilos São quatro margarina Da marca Primor São seis bandejas De iogurte Desse daqui Que é o da Vigor E Paulista E é isso gente Só isso mesmo São as coisinhas de geladeira Eu vou lá guardar correndo E já volto pra mostrar O restante das coisas Prontinho gente Olha Aqui tem quatro barras De chocolate Um pacote De bolacha Cracker Da Vivale Um pacote De bolacha Maisena Esse aqui É fécula De mandioca Pra mim poder fazer Pão de queijo Quatro açúcar Um pacote De café Caboclo Dois macarrão Parafuso Embaixo tem mais Quatro farinhas De cinco farinhas De trigo Um chocolate Desse daqui Achocolatado São seis caixinhas De creme de leite Dois leites condensados Ah é gente Aqui tem Cenoura Deu um real e noventa e dois centavos O quilo tava dois e quarenta e cinco Tá Eu acho que é isso Gente se eu tiver errada Vai aparecer aí na telinha Pra vocês É o pimentão O pimentão tava Sete e setenta e oito quilo Eu peguei três Então deu três e sessenta Uma baunilha Um shoyu Da sepera Dois milho Quatro Queijo parmesão ralado Um pacote de farofa Duas pipocas da IOC Dois macarrão Esse daqui que é o espaguete Um sal Um papel alumínio Folha de alumínio Aqui tem um azeite Oliva Que esse daqui é um óleo composto Na verdade Uma maionese Um vinagre de álcool Um leite de coco Aqui tem dez chachê de molho Aí aqui tem a caixinha de chocolate Eu usando eu falo pra vocês Porque só mudou a embalagem mesmo Como vocês viram lá no mercado Aqui tem o temperinho Que são dois chimichurri Um orégano E um colorau Que eu gosto sempre de ter em casa Pra fazer às vezes um franguinho frito Aí eu gosto de dar aquela corzinha bonita Um frango ensopadinho Aqui também tem o sazon Que são dois vermelhos E um amarelinho Um coco ralado Um chocolate camp Caldo que nó de galinha Aqui tem papel Como que chama esse filtro de papel São seis pacotes de achocolatado Dois pacotes de bolo de coco e de chocolate Daquelas mistura pronta Dois pacotes de pão E um já foi aberto aqui Já pegou dois Patata palha Aqui tem São dez miojo Dessa marca aqui Muruchan Aqui tem vinte e cinco suquinhos Da Frisco É bem misturado São aqui Doze pacotes de bolacha Misturado também Que tem essa da Balduco É Kid Kid Latte Tem uma só Dessa daqui de mousse Que eu que sou apaixonada por ela É Deixa eu ver qual mais Ah tá E aquela Tava bem baratinha Que é essa daqui da Nestlé São São Luiz O que mais aqui gente Eu acho que eu não pulei nadinha Tá Aqui na mesa Eu acho que eu mostrei tudo Agora nós vamos lá pro chão Lá pro chão O jeito que eu falo Ah tá Antes da eu ir aqui pro chão Aí eu vou mostrar aqui ó Que tem duas bandejas de ovos Um pé de alface Uma Um Um maço assim de cebolinha Salsinha Cheiro verde Eu só não trouxe o coentro Porque o coentro tinha bem pouquinho Gente Tava bem assim minguadinho Sabe Aqui tem quatro tomates E é isso Ah tá Peraí gente Tem mais coisa aqui Porque tá tudo bagunçadinho Aí aqui no canto ó Ignore algumas sujeirinhas Que vocês virem no chão Tá Depois eu vou dar uma limpada Aqui é Um pacote Aqui tem Eu não sei quantos quilos Que eu comprei De cebola Tem três quilos e quinhentas De cebola Aqui tem bastante batata Batata eu gosto de ter bastante Em casa gente Porque eu passo bastante coisa E Aqui tem cinco quilos Tá Deu dezesseis e doze É bastante Alho pra me fazer Também meus temperinhos As coisas que eu gosto de fazer Aqui em casa Tá O quilo Tava saindo Quatorze e noventa E eu comprei Um quilo e setecentas Limão Limão Aqui Deixa eu ver Tava Um e Um E oitenta e cinco E deu dois reais e quarenta e três centavos Um quilo Cento e quatorze gramas Eu vou tirar essas coisinhas assim De comida Subir aqui pra cima E começar a mostrar só os produtos de limpeza Lembrando da caixa de leite Minha gente Que vocês viram Tá E a caixa de leite é dessa daqui Da Italaque Aqui tem quatro guaraná Da Suquita São cinco Na verdade Aqui um já foi pra cozinha Aqui atrás São cinco pacotes De É Papel higiênico personal É Vem com oito Tem um aqui atrás E dois papéis Toalha Pra escorrer As coisas que nós fritamos Aqui tem um pacote Grandão De Sabon em pó brilhante Um shampoo Desse Monange Química São quatro pedrinhas De De banheiro Aqui tem 14 Sabonete Tá Dessa marca Albany Aqui tem São quatro pacotes De Absorventes Tava aqui tudo longe De mim Gente Eu tô pegando E colocando Aqui Dois Antitranspirantes Dessa marca Da escala Escova de dente Que eu preciso trocar Minha Já deu Já Também do povo Que se precisar Aí já tem Aqui novinha Três Passa de dente Da Close Up Da Grande Porque aqui é família Grande Tem que ser tudo Grande Ali atrás São cinco litros De água sanitária Da Da Clor Esse multiuso Aqui Que ele é De limão siciliano Os detergentes Que vocês viram Que eu peguei Bem variado Dessa vez Vocês sabem Que eu sou Apaixonada Doida De coco Mas dessa vez Eu falei Deixa eu usar Um pouco variado Que me deu vontade Porque detergente Ele faz a limpeza Igual Só que Esse aqui de coco Ele é bom Pra limpeza Então qualquer coisa Separa né Ali um Ali ou dois Pra limpeza mesmo O resto Para lavar a louça É show de bola Né Aí aqui Tem um desinfetante Desse daqui Que ele é De eucalipto Da Sanol E eu tô preferindo Desinfetante Gente Porque No tempo Que nós estamos vivendo Tem que ser desinfetante Né E esse aqui Eu não falei Esse aqui É o Herbal O Lustra Móveis É esse daqui Da Destaque Brilha Móveis Três em um Esse aqui Que eu mostrei Pra vocês Que eu trouxe Três barras Pra dar cheirinho Na casa Trouxe Essa pastinha Aqui Que ela é bem Baratinha né Gente Pra Lavar Minhas panelas Pra dar brilho Sabe Quando eu não quiser Usar o limpa-lumínio Sempre Porque limpa-lumínio É mais pra aquela Faxininha pesadinha Sabe Que você quer dar Um caprichada Mas no dia a dia Tem que ser algo Mais leve Né Mais suave Também porque Se não enxaguar direito Com limpa-lumínio Faz mal pra saúde Tem que enxaguar direitinho Aí não faz mal Pra saúde Tá Porque minha mãe Meu pai A minha mãe Minha avó Sempre usou a vida toda E nunca fez mal a ninguém E eu também Né Já tenho 20 anos de casada Aí é por isso Por isso que Mas eu sempre aviso Que é perigoso Né gente Tem que saber cuidar direitinho Esse daqui É o amaciante concentrado Que eu tô apaixonada Por ele Pra mim Gente Ele tá vindo assim Em primeiro lugar Porque eu enjoei Um pouco do Downing E aí eu falei Não Eu preciso encontrar um Que ganhe meu coração De novo Aí o Pinho Que esse aqui é bom Né gente 99% Virgula 9 Que mata Germes e bactéria Dois Prestobarbas Dessa gilete Aqui Um bombril A gente fala Bombril Não é né gente É esponja De lã de aço E aqui são Quatro Buxinhas Dessa marca aqui Tinindo Então Essa aqui gente Foi a minha comprinha Glória a Deus E agora Vamos ver aqui O preço total Da compra Na notinha fiscal Tá Primeiro Mostrando aqui A data de hoje É dia 6 Opa Dia 6 do 4 De 2021 O total Da compra Foi 818 reais 77 centavos Tá bom 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 minhas bolinhas de chuva Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Que Jesus Cristo Venha nos abençoar Cada dia mais Com saúde Em primeiro lugar E depois que o Senhor Nos abençoe Com nosso celeiro cheio Para honra e toda a glória Do Senhor E que o Jesus Abençoe Para que nunca Venha nos faltar O pão de cada dia Em nossas mesas Em nossos lares Não é verdade? Amém minhas bolinhas de chuva Então é isso Vamos edificar a nossa fé Para honra e toda a glória Do nosso Deus Jeremias Capítulo 51 Versículo 15 ao 19 Diz assim Hino de louvor a Deus Pelo seu poder O Senhor Deus fez a terra Com a sua sabedoria Ele criou o mundo E com a sua inteligência Estendeu o céu Como uma barraca Quando o Senhor Dá a ordem As águas Rugem no céu Ele manda As nuvens Subirem Dos fins da terra Ele faz o raio Para a chuva E manda O vento Sair dos seus depósitos Diante disso Todos os seres Humanos são tolos E ignorantes Todos os que fabricam Ídolos Ficam desapontados Porque fazem Deuses falsos Que não tem vida Esses ídolos Não valem nada São uma tapeação Serão destruídos Quando o Senhor Vier castigá-los O Deus de Jacó Não é assim Foi Ele quem fez Todas as coisas E escolheu Israel Para ser o Seu povo O Seu nome É Senhor O Todo-Poderoso Jesus te ama Minhas amigas e amigos E eu também Até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu creio minhas amigas Que Ele quer Tchau meninas